Atenção Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Eu lembro a do menor ralé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção, o castelo da fé Correndo os enfeijosos botando o dinheiro Vagabundo bate no assolado Toda a positividade remando contra a maré É assim que é Malandro é malandro e maré É som de vagabundo bate na assolado Toda a positividade remando contra a maré É som de vagabundo É som de vagabundo Pancador GDZ A pressão senhora mais respeitada Aparece no agrobām nerve Tchau, 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 tchau.